Edimburgo. Primeira impressão? Frio. Frio pra cacete. O Gil e a Yuri falaram que iam esperar a gente aqui, só que eles não estão aqui. Eles iam buscar a gente na entrada. Eles iam buscar as malas. Mas eles não estão aqui, então a gente vai andando e vai tentar achar eles. Tava filmando? Tu tava filmando lá? Não. Por que não? Deu oi. Estens lá? Estens lá? Está tudo bem? Estens lá? No. Des modify as malas do meu. Estens lá? Música Onde nós estamos? Você colocou isso aqui? Qual que é o nome disso aqui? O que é a história? Eu não lembro o nome Esse aqui é o parque do Holyrood Palace É o parque da Casa da Rainha Música 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 Moçada, a gente vai entrar agora na Casa da Rainha E as meninas foram comprar Estou lá Estou lá É Esse aqui é um gift shop antes da entrada Que você pode comprar coisas relacionadas à rainha E vamos entrar lá Mostro pra vocês lá dentro Música 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 Agora a gente vai onde? A gente está indo no castelo de Edinburgh Música 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 Obrigado. 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 A gente está agora no Stirling Castle. Né, Amore? Sim. Vamos entrar para ver onde foi gravado o filme do Coração Valente. Essa cidade inteira aqui. Aqui é a área de entrada onde a gente compra os ingressos. Como você pode ver, está muito frio. Está muito frio. A Pri comprou um chupa frio. Chupa frio! Tchau, tchau. Eles fazem aqui essas homenagens para pessoas que já morreram, qualquer família, que tem alguém que já faleceu e tal. Eles fazem um banco e colocam um dizer, alguma coisa assim sobre a pessoa. Isso a cidade inteira pode fazer. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Castelo maravilhoso Voltamos para a cidade Estamos indo no Nelson Monument Que é aquilo ali aparentemente Tem uma subidinha mais ou menos aqui Vamos ver com o que é E aí 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 E aí